Eu acho que há uma omissão de posicionamento do empresariado brasileiro inaceitável e, consequentemente, nós temos o processo político cuidando, com exceções, lógico, o percentual de políticos que atendem o todo, mas essencialmente no interesse individual, pessoal e não no interesse coletivo. Então, a mudança nesse país, no meu entender, se nós não tivermos líderes que venham a fazer uma pressão estrutural global do Brasil que nós sonhamos, isso não vai se modificar.